Olá, meus caros amigos, queridos internautas, navegadores da web, meus queridos alunos da rede Objetivo de Teresina no Piauí. É com imensa satisfação, é com o coração cheio de gratificação que eu, professor João Filho, ladeado aqui do meu amigo professor Fernandes Epitácio, temos o grande orgulho de apresentar para toda a cidade de Teresina, para todo o estado do Piauí e vizinhança, o nosso curso presencial RED 4.0, curso de redação e de atualidades. A gente compreende que hoje, né, professor Fernandes, a grande demanda dos nossos alunos não é apenas dominar a estrutura da produção textual, é também ter uma capacidade de produzir bons argumentos, argumentos consistentes, um repertório sociocultural atualizado. Então, pensando nessa ideia de que você precisa dominar a estrutura, o repertório, ter argumentação, nós desenvolvemos o curso RED 4.0, incluindo também o conteúdo de atualidades. Só um aviso rápido para a gente passar a bola aqui para o professor Fernandes, que vai explicar um pouco como é que vai funcionar a dinâmica desse curso, depois ele passa de novo a bola para mim e a gente conversa sobre como será o calendário, o cronograma desse grande curso que tem como objetivo te preparar da melhor maneira possível para o Enem, nosso foco é o Enem e os vestibulares das universidades estaduais, das universidades particulares, tanto da nossa querida Teresina quanto da nossa querida Fortaleza. Lembrando que o curso RED 4.0 é um curso interestadual. Ele tem sede no curso simétrico em Fortaleza e tem sede aqui em duas unidades do Colégio Objetivo de Teresina no Piauí. Lembrando a vocês que o nosso curso já começa no dia 12 de fevereiro, nós teremos encontros toda sexta-feira, aqui em Teresina, nas sedes do Colégio Objetivo, das 16h às 18h30, na unidade Leste e das 18h às 20h30 na unidade Centro. Tranquilo? Então o nosso curso vai funcionar nessa dinâmica e o nosso propósito, o nosso objetivo é levar até você não apenas a estrutura do texto dissertativo argumentativo, mas também o repertório, a argumentação e agregando valor a esse projeto, o curso de atualidades, com geopolítica, questões econômicas, socioambientais, do mundo contemporâneo. É, na verdade, um grande combo, né? É um grande pacote, onde eu, professor João Filho, produzo o esqueleto, entende? As estruturas organizacionais do texto argumentativo, a apresentação da tese, a defesa da tese, a proposta de solução, de intervenção, e aí o professor Fernandes vai recheando esse esqueleto com músculos, com tecidos, com ideias, com repertório. A ideia é a gente fazer algo novo, fazer algo diferente, inovador, que tenha qualidade, que tenha um material bem feito, bem distribuído, com acompanhamento de produção textual. Nós vamos te dar aquele suporte individualizado de correção de texto, de acompanhamento de produção, pequenos simulados. A ideia, Fernandes, é fazer algo que impacte. Não é fazer mais do mesmo, né? Não é fazer mais do mesmo. E um detalhe que é sempre interessante, professor. Além da gente estar reforçando aquilo que você já tem de conhecimento, para que você possa galgar a nota máxima na redação do Enem, pela grande importância que é essa prova do Enem, ao mesmo tempo que a gente está trazendo para vocês um grande repertório para que vocês possam utilizar na sua redação no final do ano, a gente também está trazendo para vocês temáticas que são de grande relevância para a prova de ciências humanas. Então, o que acontece? Professor, prova de atualidades. Cai atualidades na prova do Enem? Pessoal, quando a gente fala de atualidades, evidentemente que a gente não vai pegar apenas aqueles fatos importantes do ano. Também pegaremos esses fatos que acontecem no ano. Aliás, dois grandes fatos para a gente já começar a trabalhar e pensar no nosso repertório de atualidades. A questão, por exemplo, sobre a sucessão do presidente norte-americano Donald Trump e de que forma que isso vai impactar na geopolítica global. de que forma que, domesticamente, a troca de presidente impactará, por exemplo, nas relações dos Estados Unidos e México. Haja visto que o México tem hoje o primeiro presidente de sua história de linhagem esquerdista. Como é que isso já está impactando na questão, por exemplo, das migrações com o México. A questão do muro. De que forma que isso vai impactar nas relações geopolíticas, por exemplo, da Venezuela. De que forma que as relações do Brasil e dos Estados Unidos serão conduzidas a partir daí. Precisamos compreender as relações econômicas globais. Como que as relações dos Estados Unidos e China, nessa nova condução, com a chegada de Joe Biden, podem impactar no cenário internacional. Nas exportações da soja do Brasil. Nas relações internacionais, inclusive da geopolítica. Por exemplo, de Cuba. Vamos lembrar que nós tínhamos ali um democrata, o Barack Obama, que fez um ensaio de reaproximar-se com o Cuba. Veio o congelamento com o Trump e uma perspectiva nova de realinhamento geopolítico. A região do Oriente Médio. E a questão de como será conduzir a crise com o Irã de Hassan Rouhani e Ayatollah Khamenei nesse momento. De que forma que Benjamin Netanyahu, de Israel, poderá conduzir a geopolítica, por exemplo, com os Estados Unidos. Então, isso é uma questão de atualidade. Que você que faz prova da UEMA, que você que faz prova das particulares, vocês têm que estar muito atentos. Mas também, essas discussões internacionais, a volta dos Estados Unidos ao Acordo de Paris, a COP21, isso pode ser temática de provas, inclusive de redação e provas de Enem. Outras questões interessantíssimas. Quando a gente fala de uma geopolítica, João Filho, é engraçado que a gente pega os livros de uma forma geral, de geografia, e os livros de uma forma geral, eles já começam trabalhando como aluno a bipolaridade mundial, onde o aluno não tem oportunidade de ter uma aprofundação sobre, por exemplo, a dinâmica da formação da geopolítica. Primeiro, muita gente diz que adora a geopolítica, mas não sabe nem como é que se trabalha, o que é essa geopolítica. Então, essa ciência que trabalha essas relações de poder entre Estados, nascida no final do século XIX com Friedrich Hatzel, ela vai ser moldada no século XIX e XX por grandes teóricos cujo impacto de seus estudos chegam, por exemplo, João Filho, às grandes decisões da história. Os nossos alunos trabalham o tema da hora e Roosevelt nos Estados Unidos, mas não entendem o impacto, por exemplo, que Alfred Mahan, em seu estudo em 1890, trouxe para lá. Não entendem que relação Alfred Mahan trouxe, que luz ele trouxe das relações entre os Estados Unidos e Cuba no início do século XX. Entendemos um Alfred Mahan, um grande teórico britânico acerca da geopolítica, na sua teoria do Haritland e que impacto isso trouxe para a Primeira Grande Guerra Mundial, que impacto isso trouxe para um tratado de Versailles e, consequentemente, para a Segunda Grande Guerra Mundial. Entendemos o braço e conselheiro geopolítico de Adolf Hitler na Segunda Grande Guerra Mundial com o Karl-Haus-Schofen e as ideias da grande nação alemã. De que forma que os americanos entram na Segunda Guerra Mundial? Dentro de uma linha avançada de defesa. Quem formulou toda essa teoria? Nicolás Spikman, através da teoria do Ringland, onde nós temos aí Harold Truman adotando em março de 1947, em seu discurso, a teoria do cordão sanitário e aí a concepção que nós temos da bipolaridade mundial. Então, nisso, no nosso curso, a gente vai trazer completo para vocês todo esse caminho da geopolítica, as três primeiras aulas, é todo o embasamento da geopolítica. Professor, mas esse embasamento o Enem cobra? De forma bem contundente. Porque nessas três primeiras aulas a gente está falando sobre a crise da pluripolaridade eurocêntrica, onde você pega aí todo o século XIX do neocolonialismo, até os movimentos nazifascistas e entramos exatamente naquilo que vocês trabalham como velha ordem mundial. Então, temos, João Filho, um capítulo bem especial sobre terrorismo. Eu não posso querer, e a prova do ANEI recentemente abordou exatamente isso, o ciberterrorismo, de que forma que o terrorismo emerge nessa novíssima ordem mundial do século XXI, a partir da queda do World Trade Center. Que são os principais grupos? Como é que age o terrorismo? Que diferença eu tenho de guerrilha e terrorismo e de organizações criminosas? Quais são as principais organizações do mundo? Então, nós iremos mapear e trabalhar com vocês os objetivos de cada um, as ideologias de cada uma delas. Trabalharemos com vocês a relação direta Estados Unidos-Irã. Pensemos que em janeiro do ano passado, a morte de Kassian Suleimani trouxe uma nova luz acerca do problema entre Irã e Estados Unidos, iniciado em 1979 com a revolução iraniana que, de certa forma, rompe uma estrutura geopolítica de poder e domínio que os americanos exerciam sobre o Irã. Ayatollah Khomeini derruba o governo de Mohammed Shah Reza Parlef, iniciando uma nova geopolítica na região, cujas consequências até hoje são sentidas. Nós estamos falando de um episódio de 41 anos atrás e que, ainda hoje, vai reverberar na geopolítica do Oriente Médio. Temos, João Filho, aquilo que foi cobrado recentemente na prova do Enem Digital, a questão da Rússia do senhor Vladimir Putin, a geopolítica da Rússia que vai ser reerguida no século XXI, através de uma potência emergente a partir dos BRICS, a partir da transição da Rússia para o capitalismo, através da queda do governo de Mikhail Gorbachev. Temos que compreender, evidentemente, nesse contexto, uma evolução dessa Rússia no século XX, da queda do czarismo, do regime totalitário da Rússia, perpassando pelo governo do senhor Lenin, Stary, Malenkov, Nikita Khrushchev, Leonid Brezhanev, Yuri Andropov, Konstantin Tchernin com Mikhail Gorbachev, passando por Boris Yeltsin até o governo Putin atual. As crises que essa Rússia tem, com quem? Com a Síria, a questão da guerra da Síria que esse ano, 2020, fizeram, desculpa, esse ano de 2021, farão dez anos de crise na Síria. Então, é uma efeméride e você que está me assistindo, faz concurso público, você que está me assistindo, que faz vestibulares particulares, você que está me assistindo, que faz a UEMA, a UES e outros vestibulares tradicionais, não só o Enem, precisa estar ciente dessas questões geopolíticas. O Estado de Israel, por exemplo, como o João Filho bem disse, no nosso curso, João, nós teremos 30 encontros. Então, você vai fazer comigo 30 aulas onde eu vou estar conduzindo vocês, por exemplo, a aspectos da sociedade. Professor, aspectos sociais, eles serão importantes para a nossa profissão? Quando a gente fala dessa questão da sociedade, por exemplo, nós iremos ter uma aula sobre direitos humanos. Será que é importante para uma redação entendermos um pouco sobre a complexidade dos direitos humanos? Será que é importante, por exemplo, prova de Enem digital, domingo último, temática falava sobre a questão das desigualdades regionais do Brasil. Então, nessa aula de sociedade, nós iremos ver, por exemplo, a estatística em um raio-x acerca da sociedade brasileira. Meus alunos que estão tendo aula comigo essa semana, por coincidência, João, por coincidência, na semana passada, eu já tinha traçado o abismo social e o abismo regional do Brasil. Por uma mera coincidência, nós trabalhamos as estatísticas. Onde nós vimos aqui a distribuição da população brasileira por regiões, a distribuição do PIB brasileiro por regiões e o PIB per capita de cada área. Onde nós identificamos, a partir dessa análise inicial, os grandes abismos regionais, a miséria e a pobreza que eu tenho, por exemplo, no sertão da China. Tudo bem? Teremos aulas para vocês aí na questão, por exemplo, do meio ambiente, onde a gente vai pegar desde as grandes conferências mundiais de meio ambiente, os grandes problemas urbanos, os grandes problemas climáticos que a gente está passando hoje, discussões sobre a questão da África e a questão que é inerente. Aí a gente faz uma confluência entre sociedade e meio ambiente, quando a gente fala do desenvolvimento dessa sociedade, quando a gente fala sobre o desenvolvimento dessa sociedade de consumo, dessa sociedade em rede e a questão ambiental. Onde a gente tem que ter a ideia da sustentabilidade como centro do estudo, a ideia da velha pegada ecológica, a questão sobre a biocapacidade do meio ambiente, a questão que conserve toda essa discussão acerca da COP21, enfim. E aulas bem específicas sobre economia, essa potencial economia globalizada, essa economia brasileira, a geopolítica que nós teremos internamente no Brasil, a partir da reordenação dos nossos espaços. E aí a gente vai entrar nessa parte econômica, economia agrária, economia urbana, onde a gente vai fazer exatamente esse panorama. E evidentemente que nessas aulas a gente está trazendo para vocês informações históricas, sínteses estatísticas e questões da problematização de cada uma dessas áreas. E aí é onde a gente vai, juntamente com o professor João Filho, construir a ideia exatamente do nosso repertório da redação. Ossada, a ideia é simples. O curso, ele se chama RED 4.0. Por que 4.0? Primeiro porque 4.0 é o momento que a gente está vivendo, né, Fernandes? A revolução tecnológica, a revolução das novas tecnologias da comunicação e da informação, que possibilitam, por exemplo, que nós estejamos nesse momento nos comunicando com todos os nossos alunos, todos os nossos parceiros e amigos, não só no Brasil, nem no Ceará, nem em Teresina, mas no mundo, essa aldeia global que ficou agora tão pequena e tão conectada através dessas ferramentas digitais. Mas também se chama 4.0 porque a ideia é nós juntarmos quatro elementos importantíssimos que podem garantir não só a nota mil, que é o nosso propósito, nós não podemos almejar menos que o máximo, já que nós vamos trabalhar em função da sua aprovação, a gente tem que focar na nota mil em redação. E essa nota mil, ela exige que você tenha um bom domínio de quatro elementos, daí o nome 4.0. A estrutura, o que a gente entende por estrutura? Lembre-se que o Enem, ele não cobra gêneros textuais, tá? O Enem cobra apenas uma tipologia textual, que é a tipologia dissertativa-argumentativa. Então nós temos uma estrutura, que é o primeiro passo, né? No 4.0, o elemento número 1 é a estrutura. O que é a estrutura? É você entender, por exemplo, que na redação do Enem, é preciso que você domine um tripé, Fernandes. Qual é esse tripé? Fato, opinião e argumento. O fato, ele é dado dentro do tema. Ele está nos textos motivadores, ele está lá na prova de redação, dentro da proposta. Você extrai esse fato, emite sobre esse fato uma opinião, aí você tem uma tese. A tese que você apresenta no primeiro parágrafo do seu texto. Nos dois parágrafos subsequentes, o que é que você vai fazer? A argumentação ou defesa da tese. Para essa defesa de tese, você tem que articular os elementos de coesão textual. Aí entra o elemento da estrutura. Como apresentar uma tese? Como defender uma tese? Como garantir a coesão, a progressão de ideias do ponto de vista estrutural. E, ao final, o parágrafo número 4 da redação é o parágrafo no qual você propõe, no qual você vai lançar uma intervenção. Naturalmente, respeitando os direitos humanos, as questões de natureza ética, moral, religiosa, ideológica, de gênero e tudo mais. E vai intervir na questão, tentando buscar uma solução para o problema. Aí vem aqueles elementos estruturais que você conhece. No segundo parágrafo, que é o primeiro parágrafo de desenvolvimento, é interessante que você dê a entender que está começando a estrutura de argumentação. Inicialmente, em primeiro lugar, cabe salientar. No terceiro parágrafo, que é o argumento número 2, em segundo lugar, posteriormente, ademais, outros sim. Aí você vai discutindo essa argumentação, que pode ser feita através de citação de exemplos, dados estatísticos. E aí o professor Fernandes é experto nessa praia. É importante ter dados que você leve para a prova na cabeça. Por quê? Porque isso conta como repertório, que é exatamente o ponto 2. Mas, se o ponto 1 é a estrutura, como apresentar uma tese, como defender uma tese, como propor uma solução, é a estrutura do texto dissertativo argumentativo, cuja essência é o tripé fato-opinião e argumento. Mas, você precisa de quê? De um repertório sociocultural. Lembre-se, Fernandes, é interessante que a gente diga isso com muita clareza para o nosso aluno. Qual é o nosso método de trabalho? A gente precisa de um sustentáculo teórico. O nosso sustentáculo teórico, sejamos claros, é a matriz de referência do Exame Nacional do Ensino Médio. Primeiro, porque ela é muito bem feita. Segundo, porque ela é clara. E terceiro, porque ela contempla cinco competências que o aluno que pretende passar no Enem tem que demonstrar. Competência número 1, qual é? O domínio da norma culta padrão da língua portuguesa. É você ter noções de regência verbal, de concordância verbal, de ortografia, de pontuação, de acentuação. É o domínio da norma. Competência 1. Competência 2. Compreender a estrutura do texto dissertativo argumentativo, lançando mão de vários conhecimentos de outras áreas, para defender a sua tese. A competência 2, Fernandes, ela lida exatamente com o repertório sociocultural, que é a capacidade que o candidato tem que demonstrar para recorrer, por exemplo, à história, à geopolítica, para recorrer à filosofia, à sociologia, à cultura pop, citar livros, citar filmes. Para quê? Para dar ao texto essa consistência. E é exatamente a proposta de juntar um professor de redação com um professor de geografia, atualidades, história, filosofia, sociologia, que possa trazer essa novidade para quê? Para que você não calque, para que você não sustente seu texto só a partir das ideias do texto base. Porque aí você vai demonstrar a carência de repertório. Entende? A competência diária número 3, ela versa sobre o domínio desse tripé fato, opinião e argumento. É a compreensão exatamente do que é uma tipologia argumentativa, para você não desembestar para uma narração, para você não desembestar para um texto meramente expositivo ou para um texto descritivo. Essa é a competência 3. Compreender a estrutura do texto dissertativo argumentativo. Competência diária número 4. O uso dos mecanismos linguísticos. Os operadores argumentativos, inicialmente, posteriormente, portanto, diante disso, pelo exposto, é necessário que se faça isso por esse fulano, desse modo, com essa finalidade. Lembre-se que na proposta você tem que lançar pelo menos duas propostas, e essas propostas têm que ter quatro elementos. A ação, que é a proposta em si, o agente, o meio e a finalidade. E mais do que isso, tem que detalhar um desses quatro elementos nas duas propostas. A competência diária número 4, ela vai versar sobre a sua capacidade de articular os mecanismos linguísticos e os operadores argumentativos. Eu diria, Fernandes, que a competência 1 é a chamada microestrutura textual. É o ponto, é a vírgula, é a ortografia, é a regência, é a concordância. A competência 4 é a macroestrutura textual. A macro sintaxe. Entender o que é um operador argumentativo, entender o que é um elo coesivo, o que é uma coesão sequencial, referencial, por elipse, por substituição, o que é hiponímia, hiperonímia, está entendendo? E a competência número 5 é exatamente a capacidade de propor, de sugerir algo que não seja mais do mesmo. Sabe o que acontece, Fernandes? Muitas vezes, muitos alunos, pela carência de repertório, pela carência de um amparo, de suporte, como o que você pretende dar ao nosso curso, acaba propondo algo, inclusive, que já existe. Acaba propondo uma lei e a lei já existe. Está entendendo? Acaba propondo uma solução que ele não sabe que já foi lançada. Então, é interessante que haja uma proposta que traga algo novo, mas que traga algo suscetível de ser aplicado, algo que seja plausível, algo que seja coerente e que não seja mais do mesmo. Então, olha só, cinco competências. Competência 1, domínio da norma culta da língua. Norma padrão. Competência 2, repertório sociocultural. Competência 3, tipologia dissertativa argumentativa. Competência 4, mecanismos linguísticos extra-textuais ou extra-gramaticais. São os operadores argumentativos. Competência 5, capacidade de propor. Aí você diz, professor, quer dizer, então, que a ideia, durante esses 30 encontros, a gente fazer pelo menos uma redação a cada encontro, mais ou menos isso. A ideia é mais ou menos essa. Se você me perguntar, por exemplo, sobre o último Enem, a gente já tem aqui até uma sugestão de texto. A saúde mental no Brasil. Olha só, imaginando que eu estivesse fazendo essa redação, e a gente não vai dispor aqui de três, quatro horas para analisar com pormenores esse texto. Então, como é que seria, por exemplo, um parágrafo de introdução que funcionasse bem para o tema da redação do Enem 2020? A saúde mental no Brasil. Aí eu já começaria jogando um repertório. Já jogando uma coisa que pudesse impactar o corretor e dizer, poxa, esse cara tem conteúdo. Aí, cara, no tema que foi sugerido, saúde mental no Brasil, meu amigo, você pode ir do filme O Coringa, até os estudos sobre a teoria da loucura do Michel Foucault, o grande estudioso francês. Passando ali pelo Alienista, do Machado de Assis, passando por diversas possibilidades de análise do tema da loucura através de filmes, como Bicho de Sete Cabeças, por exemplo, Cinema Nacional, que discute a questão da fronteira entre a neurose e a psicose, como faz o doutor Simão Bacamarte, personagem clássico do nosso grande Machado de Assis. Fernandes, olha só, para dar o gostinho para a galera, como é que eu começaria uma redação nota mil sobre o tema do Enem 2020? A saúde mental no Brasil. Olha só, Quim, eu já começaria com a citação, sabe? Para o corretor dizer, poxa, esse cara tem conteúdo. Olha só como é que, por exemplo, a gente poderia propor um primeiro parágrafo para esse texto. Já começaria com as aspas, já começaria com a citação. Olha só, a pior parte de ter uma doença mental é que as pessoas esperam que você se comporte como se não a tivesse. Fechar aspas, ponto. A frase foi escrita no caderno de piadas de Arthur Fleck, em U Coringa, produção cinematográfica norte-americana de 2019. Apesar de ter sido extraído de uma obra ficcional, esse anunciado ilustra aspectos relevantes da sociedade brasileira contemporânea, que são as marcas deixadas nos indivíduos que sofrem de algum transtorno mental. Tal estigma com relação às doenças invisíveis, além de gerar preconceitos, dificulta tanto o diagnóstico quanto o tratamento dessas enfermidades. Aí o que é que eu tenho aqui? Olha só o que foi o tema. O estigma com relação às doenças mentais no Brasil. Observe que eu falei aqui de marcas. O estigma é uma marca. Observe que eu falei aqui numa doença invisível, que são as doenças mentais, que acabam marginalizando e discriminando as pessoas porque a gente costuma tratar doenças físicas, doenças visíveis. As doenças da mente, elas não se manifestam fisicamente. Daí a estigmatização que gera o preconceito. Então a gente tem aqui um problema para discutir. Qual foi o gancho que eu utilizei para lançar a discussão desse problema? Uma fala do personagem, o Coringa, do filme de 2019. Eu poderia citar uma frase do doutor Simão Bacamarte, do alienista. Eu poderia citar uma fala de Foucault nos estudos sobre a loucura. Eu podia citar o Bicho de Sete Cabeças do Cinema Nacional para já demonstrar que eu tenho um repertório que domina esse assunto. Aí eu lanço um problema, que é o estigma gerando um preconceito que dificulta o diagnóstico, que dificulta o tratamento. Então o que é que eu tenho que discutir aqui com relação ao estigma das doenças mentais na sociedade brasileira? As marcas, porque estigma é uma marca. Cuidado, estigma não é preconceito. Os judeus, né, Fernandes, eles tinham que usar uma marca, né? O estigma, a marca que os identificava enquanto judeus. E essa marca, que é o estigma, é o que gera o preconceito. E aí eu fico preocupado se o aluno não confundir o estigma com o preconceito no momento de elaborar a sua tese. Entende o raciocínio? Deixar isso claro. Entender que doença mental também não é só depressão e ansiedade. Doença mental pode ser transtorno obsessivo compulsivo. Doença mental pode ser esquizofrenia. Doença mental pode ser autismo. Doença mental pode ser estresse pós-traumático. Que a gente tem visto tanto, né, com perda de entes queridos, com perda de emprego nesse momento de pandemia. E lembrando também que essa questão, ela se tornou mais amplificada e mais visível com a Covid-19. Mas é uma questão antiquíssima da sociedade brasileira. Quantas e quantas vezes a gente não ouviu a boca miúda nas conversas informais que depressão e ansiedade é doença de rico? Que depressão é frescura? Então essa questão é antiga e precisa ser discutida. Por quê? Porque entrou na mesa de discussões por causa do agravamento das questões mentais, por conta do isolamento social, por conta da perda de emprego, por conta das incertezas diante do futuro. E isso particularmente se agrava na sociedade brasileira, porque a gente sabe que nós temos um SUS, que é um patrimônio incrivelmente brasileiro da maior importância, mas que tem muitas deficiências para lidar com essas questões e com outras tantas. Então a gente lança um problema, entende? E vai argumentar sobre esse problema e vai propor soluções sobre esse problema, entende? A ideia é que a cada aula a gente escolha um tema e monte essa estrutura. como apresentar a tese, como fazer uma citação. Aí você tem inúmeras estratégias de argumentação. Argumentos de autoridade, né, Fernandes? Pois não, pois não. Por exemplo, o João Filho está falando sobre essa problematização da questão da sociedade atual, com as doenças mentais. Eu queria só, faltou duas coisas interessantes. Por exemplo, na década de 70, um grande sociólogo chamado David Harvey, ele fala sobre o processo da aceleração do tempo, da relativização do espaço, o mundo ficando cada vez menor após a Revolução 3.0 dos anos 70. E isso provoca o quê? Uma grande ansiedade pela potencial circulação de pessoas, serviços, produtos, mercadorias, a circulação de informações, de uma forma geral, de que forma a sociedade vai gerenciar esse montante de informações. E Zygma Bauman, grande também polonês sociólogo, ele discute muito a questão da fluidez da sociedade que nós teremos a partir exatamente desse momento, em especial das sociedades em redes, consolidadas a partir dos anos 90. Eu digo consolidadas porque quando você pega, por exemplo, o desenvolvimento da internet, a internet é algo de meados dos anos 60, ela está associada diretamente à bipolaridade mundial e à questão, por exemplo, dos Estados Unidos e União Soviética, a questão da difusão de informações secretas entre os estados. Agora, nos anos 90, o e-commerce, ele vai se utilizar de todas essas informações e vai produzir, inclusive, uma sociedade conectada, uma sociedade em rede, transformando cada vez mais o ser humano em um produto. Nós somos um produto hoje completamente vendidos dentro dessa rede social. Nós temos cada vez mais pressa na nossa sociedade porque nós não estamos mais a nos desconectar desse mundo. E essa não desconexão, essa não vivência para o conhecimento do seu eu gera exatamente esse abismo profundo. O Zygma Bauman fala, inclusive, em sua obra sobre o amor líquido, inclusive sobre os relacionamentos amorosos cada vez mais fluídos, instantâneos. Então, isso vai agravar a questão da saúde mental. Uma outra coisa que o João Filho... Olha só, Fernandes, olha só como essa coisa da sinergia, da sintonia entre a estrutura, o repertório e a argumentação, ela é importante. O professor Fernandes falou aqui de Bauman, falou da modernidade líquida, e é exatamente por aí que eu, por exemplo, iniciaria, Fernandes, um parágrafo de argumentação sobre esse tema. Eu lancei o problema, certo? Eu problematizei. Olha só como seria o meu segundo parágrafo sobre esse tema. Eu começaria dizendo assim, em primeiro lugar, para quê? Para manter aí um elemento de conexão de ideias. A gente chama isso de progressão textual. Eu apresentei a tese, agora eu vou defender. Então, eu vou lançar o meu primeiro argumento. E o meu primeiro argumento passa exatamente pelo Bauman, porque eu digo assim, em primeiro lugar, é importante reconhecer que as redes sociais contribuem para a discriminação de indivíduos que não correspondem a um padrão midiático de felicidade. Consequência da modernidade líquida, já dissecada pelo pensador polonês, Ygmund Bauman, busca-se o efêmero, o transitório, hipervalorizando as aparências e excluindo aqueles que não se encaixam nesse estilo de vida que mascara as emoções mais profundas. Questões sérias, por exemplo, olha o exemplo, como a depressão provocada pela perda do emprego, a ansiedade fruto das incertezas de um mundo pós-pandemia Covid-19 ou o estresse pós-traumático gerada pela perda de um ente querido acabam sendo ocultadas. É isso que a gente chama de quê? De doença invisível, agravada e acentuada por essa modernidade líquida já dissecada por Bauman nos seus estudos e mencionada como repertório. Entende essa ideia? O Bauman, o João, ele tem uma coisa que eu acho fenomenal que ele diz o seguinte, dentro da atual sociedade, dentro dessa estrutura social vivenciada nesse momento por nós, nós não temos como fazer planejamentos a médio e longo prazo. Por quê? Porque a aceleração do tempo das tecnologias aproxima cada vez mais esse elemento temporal, gerando incertezas futuras. traduzindo, eu não posso querer, por exemplo, fazer uma preparação de futuro para um jovem daqui a 50 anos em termos de mercado de trabalho, diferentemente de uma sociedade pós-industrial que era uma sociedade sólida, onde era mais previsível. Hoje, daqui a 50 anos, metade das profissões que existirão daqui a 50 anos sequer foram ainda inventadas. Então, essas incertezas do futuro trazem para o presente esses problemas de angústia que servem como gatilho para deflagrar exatamente outras doenças mentais. Tudo bem? Perfeito. Como é que você faria, João, o seu segundo parágrafo de argumentação? Aí, Fernandes, como a gente falou aqui que essas doenças invisíveis que geram preconceitos, eu citei esses preconceitos nas redes sociais. Observe que lá no primeiro parágrafo, eu já deixei a deixa, eu já deixei o gancho para o segundo e para o terceiro. Quando eu falo aqui em preconceito, aí o meu primeiro argumento me leva para o fato de que a modernidade líquida, as relações efêmeras, em que o ideal de felicidade é proclamado aos quatro ventos nas redes sociais. Por que ninguém tira foto, Fernandes, para postar no Instagram quando está comendo aquele seu pãozinho com margarina e aquele cafezinho com leite? Não, né? Vai tirar a foto para postar no... Se for propaganda de margarina, o pessoal tira. Se for, mas ele vai quando for naquele restaurante chique, quando está produzido e bonito... E todo mundo feliz. E todo mundo feliz. E isso acaba mascarando as angústias que são inerentes à condição humana. Se você pegar aí, meu filho, da filosofia pré-socrática, até Sartre, sabe? Escola de Frankfurt, filosofia contemporânea, os existencialistas como Heidegger, Kierkegaard, você vai ver que a tristeza... Schopenhauer, que a tristeza, que a angústia é inerente à condição humana. Como é que a gente pode mascarar uma coisa que é inerente à nossa própria condição de existência? À nossa própria condição de vida enquanto ser humano? Então as redes sociais, elas potencializam esse problema porque o ideal de felicidade vendido nas redes sociais mascara, oculta as nossas angústias, os nossos males da alma. Aí a gente fala sobre isso aqui no preconceito. Aí, Fernandes, eu emendo dizendo que por serem doenças invisíveis é difícil diagnosticar e é difícil tratar. Aí a gente, no segundo parágrafo, vai falar de que é disso? Do diagnóstico, do tratamento. Observe que eu tenho que deixar o meu texto bem amarradinho. Eu joguei uma tese, mas nessa tese eu já coloquei duas questões para cada um dos parágrafos seguintes. Está entendendo o raciocínio? Quando eu falo aqui em preconceito, eu vou para a Balma e para as redes sociais. Quando eu falo em dificuldade de diagnóstico e tratamento, aí eu vou no segundo parágrafo para o SUS. Olha só, olha só o quê? Em segundo lugar, em primeiro lugar, eu falei do preconceito, certo? Aí eu cito Balma. Aí eu falei da dificuldade de diagnóstico e de tratamento. Aí eu vou para o segundo parágrafo de argumentação, que é o terceiro parágrafo. Aí o que é que eu digo? Em segundo lugar, por quê? Porque lá em cima eu disse em primeiro lugar. Se lá em cima, Fernandes, eu tivesse dito inicialmente, aqui embaixo eu diria posteriormente. Se lá em cima eu tivesse com a frase expressa com o sujeito nominal, aqui no terceiro parágrafo eu ia dizer ademais, algo disso... Traduzindo, nós temos que ter uma conectividade entre os parágrafos. Entre os parágrafos. Aí eu diria assim, em segundo lugar, é cabível salientar, olha a estrutura gramatical como é semelhante. Presta atenção nessa estrutura gramatical, essa sintaxe, sintaxe do período composto, orações coordenadas, orações subordinadas. Eu digo assim, Fernandes, olha a lógica dessa... Em primeiro lugar, é importante reconhecer que... Em primeiro lugar, é importante reconhecer que... Aí eu falo de quê? Do preconceito potenciado pelas redes sociais citado por Bauman na sua modernidade líquida. Aí eu vou. Em segundo lugar, é cabível salientar que... Ou é cabível acrescentar que... Entende? Se eu disse, é importante reconhecer, lá em segundo lugar, é cabível salientar, é cabível acrescentar que as doenças mentais não apresentam marcas físicas aparentes. O que torna mais complexa tanto a detecção quanto a cura desses males. Aí eu vou naquela ideia do apesar de... Por que o apesar de... Porque a gente tem que reconhecer a importância do SUS. Por mais que seja um sistema ainda deficitário, pelo gigantismo do país em que a gente vive, cara. A gente vive num país que é a metade do continente sul-americano. É um gigante continental. Então a gente diz assim, apesar de o Brasil dispor de um sistema único de saúde SUS reconhecido pela democratização do acesso ao tratamento clínico hospitalar, nota-se ainda, apesar de... Nota-se ainda. Está vendo a conexão? Isso aí é a microestrutura dos parágrafos. Isso aí é a relação de coordenação e subordinação no interior dos parágrafos, no interior dos períodos. Ó, apesar de o Brasil dispor de um sistema único de saúde reconhecido pela democratização do acesso ao atendimento clínico hospitalar, nota-se ainda a precariedade no tratamento dos transtornos psíquicos. Em virtude das especificidades dessas doenças, das deficiências operacionais do sistema e dos gigantismos territorial e populacional da nação. Essa situação configura um descumprimento do que está expresso no artigo 196 da Carta Magna Brasileira que diz, entre aspas, a saúde é direito de todos e dever do Estado garantido mediante políticas sociais e econômicas. Aí eu passo abacaxi para ti. Não é isso? Duas coisas interessantes, João. Você falou sobre a questão das doenças. Antes mesmo da gente delinear a questão, por exemplo, do SUS, a gente pode falar um pouco sobre a OMS, a Organização Mundial de Saúde. Então, quando você pega, por exemplo, ali, ao final da Primeira Grande Guerra Mundial, a construção da Liga das Nações, já havia, em 1919, a criação exatamente de organismos para se discutir a questão da saúde. Tudo bem? Então, o primeiro ponto foi exatamente em 1919. E aí vem a Segunda Grande Guerra Mundial e a Segunda Grande Guerra Mundial destrói toda a Europa. Inclusive, os próprios sistemas de saúde público europeu estavam completamente devastados na Segunda Grande Guerra Mundial. Outubro de 1945, a Carta de São Francisco estabelece a criação da ONU, a Organização das Nações Unidas. Mas ainda não há via OMS atrelada à ONU. Em 1947, praticamente uma força tarefa médica será deslocada até o Egito, onde um surto de cólera fez com que um grupo de estudiosos internacionais viajasse ao Egito para solucionar o problema. E a partir daí, há uma sugestão para a gente incluir. A partir de 1947, dessa Comissão Permanente do Egito, a criação de uma organização internacional. a ONU vai acatar e, em 1948, surgiu a Organização Mundial de Saúde. E a organização é muito clara. Ela fala sobre doença, o completo bem-estar psicológico, e aí entra a questão exatamente da própria Constituição Brasileira de 88, agregando a isso, a questão física, mental e social. O bem-estar, ele precisa desenvolver esses quatro pontos fundamentais. Tudo bem? Com relação ao nosso sistema de saúde no Brasil, é interessante, João, a gente pensar o seguinte, quando você pega o Brasil, por exemplo, no início do século XX, nós tínhamos uma situação muito caótica em termos de saúde pública no Brasil, inclusive a prova do Enem Digital de domingo fala sobre a revolta da vacina de 1904, e o que era aquele Rio de Janeiro de Pereira Passos, o processo de reordenamento do espaço, a questão do sistema de saneamento básico, etc, etc, etc. Em 1930, Getúlio Dornelis Vargas assumiu o Brasil e ele cria, nós tínhamos ali o famoso CAPS, que era chamada as caixas de aposentadoria e de previdência, caixas de aposentadoria e pensões que tratava exatamente de parte dessa área de saúde. E aí ele tira o CAPS e cria o IAPS. E aí vem a primeira grande sacada do governo Vargas. O IAPS ele vai contemplar serviços ligados à alimentação, à habitação e à saúde. E até então, quando se tratava de saúde pública no Brasil, se tratava o quê? Apenas, apenas, o tratamento de doenças e não o sistema de prevenção. Então o Vargas ele tem um papel fundamental no que concerne a ideia sobre prevenção no Brasil como um problema de saúde pública. tudo bem? Bom, o Vargas criou o IAPS, certo? E esse IAPS, esse instituto, ele era financiado e arcado com dinheiro público. E evidentemente que 20 anos depois de criado, sem uma grande captação de recursos e com grandes gastos na área de saúde, nós tivemos o sucateamento desse processo. E aí, coincidentemente, eu estou entrando num período brasileiro do governo civil militar. E durante o governo civil militar, nós estaremos no colapso do setor de saúde pública no Brasil. só para que se tenha uma noção, nos anos 70, precisamente em 76, nós tínhamos aqui aproximadamente 98% de todas as internações eram privadas no Brasil. E aí, em 1977, para tentar reduzir esse problema, foi criado o INAMPS, que seria o Instituto Nacional de Assistência Médica e de Previdência Social. Qual era o grande problema desse sistema? Ele não era universal. Por quê? porque contemplava apenas os trabalhadores formais, portanto, com carteira de trabalho assinada, o que deixava praticamente no Brasil carente todos aqueles desempregados ou trabalhadores informais. Então, em meados dos anos 80, e eu ainda estou falando aí de um período da transição entre o governo civil militar e um processo da redemocratização no Brasil. Então, 45% apenas das pessoas no Brasil eram atendidas pelo sistema de saúde pública. E aí vem a Constituição Cidadã de 1988 em seu artigo 196, como disse o João Filho, mas também até o artigo 200, que ele vai garantir o quê? Que a saúde, sendo um direito de todos, garantido pelo Estado, financiado, João, pelo sistema da Previdência, mas também pela União, pelos Estados e Municípios. Então, as responsabilidades, elas são responsabilidades compartilhadas. E aí tem um dado estatístico interessante que ele diz o seguinte, hoje no Brasil nós temos 212 milhões de pessoas, somos o sexto país hoje em população absoluta do mundo, fomos passados em 2019 pelo Paquistão e temos hoje 190 milhões de pessoas no Brasil atendidas pelo SUS. É o maior sistema de saúde do planeta. Público do planeta. Incrível. Então, assim, a grandiosidade demográfica, mas a grandiosidade também e aí os custos que um país como o Brasil tem para atender a uma demanda tão urgente que é o sistema de saúde no Brasil. Fernando, se você me permitir um parêntese, eu achei interessante quando você falou em constituição cidadã, porque quando a gente fala em repertório, galera, não é só argumento de autoridade, não é só dado estatístico, alusão histórica, exemplificação, análise de causas e consequências, não, é o próprio vocabulário, porque se você vai citar a Constituição Brasileira de 1988 e for fazer menção novamente a ela, você vai ter que evitar repetições, né? Aí ele falou em constituição cidadã, eu falei aqui em carta magna, eu posso falar na Constituição de 1988, repertório também é vocabulário. Poderíamos dizer que a carta promulgada em 1988 que orienta as diretrizes do Brasil no que concede a questão dos direitos e deveres do cidadão, por exemplo. Perfeito, então é interessante a gente perceber que a ideia é essa, é a gente pensar na estrutura, no repertório, na argumentação e agregando a isso esse grande corpo de conhecimento, não para a prova de redação apenas, para a prova de ciências humanas, para a prova onde você vai ter que lidar ali com questões ligadas à contemporaneidade, com questões ligadas às atualidades. A gente viu recentemente um episódio de tomada de poder, como é que está esse negócio ali de me amar, por exemplo, que ganhou uma repercussão. É interessante que a gente pense que o nosso curso não é um curso engessado, amarrado, porque aconteceu um fato importante aqui, o que a gente tem a nosso dispor? O YouTube, a internet, as redes sociais, para a gente discutir questões emergentes. Aconteceu um fato importante hoje? Amanhã procura no nosso site, na nossa página, no Instagram, Red 4.0, que você já vai encontrar lá um dado estatístico, uma alusão histórica, uma cronologia de como se deu a origem do problema lá atrás que está tendo consequências hoje. Então, essa capacidade de pensar no mundo, de estar no mundo e de intervir no mundo. E aí, Fernandes, eu chego no último parágrafo. Olha só, que eu lancei lá o problema, eu argumentei com Balma, eu argumentei com SUS, eu argumentei com Constituição, ganhei na competência 1 porque não vacilei com vírgula, ganhei na competência 2 porque citei o Coringa, porque citei Balma, porque citei... Olha o repertório. Ganhei na competência 3 porque articulei os elementos que dão a entender que isso aqui é uma argumentação, não é uma exposição, não é uma narração. Ganhei na competência 4 porque estruturei. Em primeiro lugar, é importante reconhecer isso, em segundo lugar, é cabível salientar aquilo. Agora eu vou ganhar mil. Agora eu vou chegar aonde? Na proposta de solução do problema. 200 pontinhos aqui que você vai ganhar dizendo assim, diante desse quadro, eu apresentei um quadro com dois argumentos. Em primeiro lugar, a questão do preconceito, em segundo lugar, a questão da necessidade de diagnosticar e de tratar. Aí eu vou cobrar. Eu vou cobrar agora. Eu vou propor. Diante desse quadro, portanto, pelo exposto, diante disso, vamos lá, mudanças são necessárias. Olha aí, olha que jeitão elegante de terminar. Lacônico, sem firula, sem arabesco, sem feitar. Diante desse quadro, vírgula, mudanças são necessárias. Aí eu parro, vou dizer quais são as mudanças. Inicialmente, vou lançar duas propostas, eu tenho que dizer que inicialmente vai a minha primeira. Cabe ao governo federal, através do Ministério da Saúde, redimensionar, olha o que é que eu proponho aqui, Fernandes, olha o que é que eu proponho, olha o que é que eu proponho. Me diga se eu estou coerente ou não nessa proposta. Diante desse quadro, mudanças são necessárias. Inicialmente, cabe ao governo federal, através do Ministério da Saúde, redimensionar o percentual de 4% do PIB, segundo dados da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, destinado aos investimentos públicos em saúde, para ampliar, por meio da criação de mais, porque eu não vou dizer que é preciso criar clínicas que já existem, mas é preciso ampliar, é preciso ampliar. Você colocou aqui muito bem quando você disse mais investimentos. Mais investimentos. Mais clínicas. Eu não estou dizendo que não existem, porque se eu disser que é preciso criar clínicas, eu estou propondo uma coisa que já tem. Redimensionar os gastos. Porque já há uma dimensão de gastos pré-existentes. Perfeito. Para eu não propor o que já existe. Aí eu uso redimensionar, eu uso ampliar, eu uso criar mais, potencializar. Perfeito. Olha só, olha só. Mais clínicas e hospitais psiquiátricos, para o atendimento do SUS às doenças da mente. Entende? Então, o que é que eu estou propondo? Eu estou propondo que o Ministério repense, repense os gastos para entender que a saúde mental ela é hoje um dos maiores problemas do século XXI. É uma das maiores doenças que a gente está vendo hoje. e a pandemia potencializa isso, eleva isso à potência N, né? Aí eu, pá, entro com a segunda proposta. Olha só aqui, ó. Por fim, eu não disse inicialmente lá, né? Agora eu digo por fim. Por quê? Por fim é a última proposta. É para fechar. Inicialmente, cabe ao SUS redimensionar, ampliar, potencializar. Cabe ao governo federal, através do Ministério. Eu estou detalhando. Eu estou dizendo governo federal, através de quem? Do Ministério. Eu estou detalhando. Aí, por fim, a ampliação de espaços, de discussão nas escolas, envolvendo pais e alunos, sobre a importância do equilíbrio mental. É necessário que a família se envolva. Hoje, Fernandes, é uma coisa que é muito negligenciada, a depressão e a ansiedade infantil. Quantas vezes... Isso acontece. Eu ouvi isso de Mário Sérgio Cortella. Mário Sérgio Cortella. Ele dizendo assim, quando um adulto chora, todo mundo se comove. Vai lá e ajuda. Quando uma criança chora, costuma se dizer, segura o choro, deixa de besteira. Negligenciando que ali você pode ter o quê? Um caso de depressão infantil. Por quê? Porque simplesmente não se discute a questão, não se debate essa questão. A escola não discute isso. A sociedade ou discute pouco, ou não discute quase nada. Aí eu, pá, lanço a proposta. Por fim, a implantação de espaços de discussão nas escolas, envolvendo pais e alunos sobre a importância do equilíbrio mental e da não estigmatização do tema. Quando eu falo em estigmatização, eu volto para onde? Para a proposta. Eu estou amarrando o que eu estou dizendo aqui, como eu disse lá no começo. Eu não falo em marca? Eu não falo em estigma, que está lá no tema? Então eu volto. Para quê? Para amarrar o pacote. Eu pego a pontinha lá de cima, pego a pontinha daqui de baixo e amarro as duas pontas para o textinho ficar coeso. Entende? Bem conectado. Aí eu digo assim, a discussão nas escolas envolvendo pais e alunos sobre a importância do equilíbrio mental e da não estigmatização do tema para, desse modo, olha o modo, formar cidadãos conscientes a fim de que todos possam lidar com empatia, seja no mundo real ou no virtual, diante de situações como as vivenciadas pelo personagem, que mesmo sendo um produto da ficção, chama a atenção para uma ainda difícil realidade circundante no Brasil. Aí eu cito o Coringa de novo, que eu citei lá em cima, eu amarro a necessidade de não estigmatização, que é a marca, e eu amarro dizendo que isso é um problema muito grave na sociedade brasileira. Do jeitinho que o tema propôs. Me diga se não dá certo assim, garoto? Me diga se desse jeito não dá certo? A gente monta a estrutura, a gente vai recheando essa estrutura com músculos e tecidos, aí você tem um corpo simples, coeso, coerente. Não tem o que inventar, filho. Apresenta a tese, defende a tese com o argumento 1, defende a tese com o argumento 2, propõe e retoma a ideia inicial para deixar o texto bem amarradinho, entregar para o corretor, partir para o abraço e tirar nota mil. Não é isso, garoto? Show de bola! Sem esquecer que nesse nosso curso, esse combo, também vai te garantir na parte das humanas, repertório para você também amarrar suas questões. Inclusive, em cada aula, os senhores terão questões para a gente debater exatamente e verificarmos como os assuntos que estão sendo trabalhados na sala são abordados em sala. Fernandes, olha o que é a internet, Fernandes, olha o que é o retorno imediato. Eu estou recebendo aqui no meu celular Vitor Caos, nosso grande aluno do terceiro ano ITA, ligadíssimo na nossa live. Professor, estou vendo a sua live, show! Olha aí, Fernandes, o feedback imediato. Vitor, estou te esperando semana que vem no nosso curso, viu? Estou te esperando na sala de aula para a gente conversar sobre ITA, sobre IME, no nosso curso de redação sobre estrutura, repertório e argumentação. Está vendo aí, Fernandes, o retorno imediato? Não deu tempo nem terminar a live, já tem gente aqui batendo papo com a gente e dizendo, massa! E eu digo, obrigado, garoto, obrigado por estar com a gente, obrigado por acreditar nesse projeto e a gente vai te dar a sustentação para uma boa produção textual, para você chegar no ITA e arrasar, para você chegar no ENEM e arrasar, para você chegar em qualquer vestibular. E vale, Fernandes, reforçar que esse nosso curso ele é interestadual, porque a gente é chique, garoto! A gente é chique, a gente não tem fronteira, bebê! Olha só, que a gente também tem uma turma presencial no curso simétrico de Fortaleza, nossos grandes parceiros também. Aqui a gente é abraçado por uma galera incrível. O pessoal aqui da replay, do marketing, olha ali o Rafael, o que seria da gente sem o Rafael? Sem o Dudu? Fala, Dudu! Dudu, meu irmão! Mas eu tenho minhas receitas em relação ao Rafael. Coisas futebolísticas a gente deixa no plano secundário. Tu imagina um palmeirista e um flameguista? Não vai dar certo uma conversa dessa, né? Mas olha só, mas os nossos parceiros aqui em Teresina, que a gente não pode deixar de agradecer, professor Wilton Soares, que nos abraçou aqui no Objetivo, com um sentimento de parceria, com um sentimento de colaboração, com a vontade de empreender, que é absolutamente empolgante. você ter, né, estar num barco cujo timoneiro é um cara que tem visão de futuro, é um cara que tem visão empreendedora, só nos dá essa empolgação que faz o tempo passar e a gente nem perceber que já passou uma hora de papo, Fernandes. E a gente, puf, não deu nem pra sentir o gostinho da conversa. Mas os nossos parceiros de Fortaleza, no Ceará, desde sempre, professor Rabin Jucá, professor Matheus Jucá, curso simétrico de Fortaleza, toda a galera do nosso querido Ceará, toda a galera da nossa querida Fortaleza, Red 4.0 também tá no Ceará, Red 4.0 no curso semestral, tá? Aqui no Piauí ele é um curso anual, no nosso Ceará, na nossa querida Fortaleza, o nosso curso é semestral, vai acontecer toda segunda-feira, a partir do dia primeiro de março, tá? Numa turma que vai das dezenove às vinte e um e trinta. Então, você de Fortaleza, você do Ceará, você da nossa terrinha, curso simétrico, Red 4.0, turma semestral, das dezenove às vinte e uma horas, a partir do dia primeiro de março, toda segunda-feira. E aqui... Lembrando, lembrando que a gente vai tomar o projeto em Fortaleza, nos mesmos moldes que a gente apresentou aqui. Perfeito. Uniformizando. Na parte da atualidade, de redação, formando o cumbo. Perfeito. E aqui em Teresina, a partir do dia 12 de fevereiro, sexta-feira que vem já, na turma leste, das dezesseis às dezoito e trinta, na turma centro, das dezoito às vinte e trinta. Então, fica aí o convite para a galera, o curso é interessante. Cara, a gente, duas horas e meia de conversa, Fernandes, não vai dar para a gente esgotar o que a gente está preparando de cartucho para esses meninos. Meu amigo, é faca nos dentes, é sangue nos olhos, é correr para cima, é um ano difícil, é, não está sendo fácil para ninguém não, garoto. Quando você diz assim, ah, está ruim para mim, olha para o teu amigo do lado e vê se ele não está pior do que você, de repente, seja solidário, tenha empatia, mas não perca seu foco. Tenha meta, trace um objetivo, corra atrás. E vem com a gente no Red 4.0, porque a gente vai te dar o instrumento, o material de que você precisa para transformar os seus sonhos em realidade. Então, eu acho que a ideia é essa, não é, Fernandes? É interessante dizer também que você que está fazendo aí o ensino médio em seu primeiro ano, segundo ano, professor, a gente pode entrar também nessa vibe, deve entrar. Quanto mais cedo vocês entrarem nessa linguagem, nesse tipo de debate, melhor vai ser o seu resultado no futuro. Então, quanto antes vocês entrarem, pessoal do primeiro ano, segundo ano, nós estamos aqui para abraçar a todos vocês a partir exatamente da próxima sexta-feira. Muito bem, muito bem. Passou o tempo, Fernandes? Nem, não deu tempo nem, enfim, seca a goela e o tempo acabou. Moçada, queremos agradecer a todos vocês que estavam conosco aqui nesse momento e dizer que o curso Red 4.0 vai ser um marco nas nossas vidas, não só na nossa, enquanto profissionais, enquanto professores, enquanto docentes, enquanto pessoas apaixonadas pelo que fazemos, como dá para perceber aqui na nossa fala, eu acho que isso é indisfarçável, é indisfarçável que a gente está fazendo aqui o que a gente gosta, o que a gente curte, o que a gente ama e o prazer de compartilhar isso com vocês, de ter essa parceria no Ceará, em Teresina e poder dar andamento, dar encaminhamento a esse projeto é no mínimo uma coisa muito prazerosa, e sem falar da importância do serviço que nós estamos prestando à sociedade, levando conhecimento de qualidade aos estudantes, com seriedade, com compromisso, com material bem feito, porque é assim que as coisas têm que ser, se não for para fazer bem feito, meu amigo, nem me convide, nem me chame, se for valinhavar para fazer mais ou menos, não funciona, então essa é a proposta do Red 4.0, vem com a gente, seja bem-vindo, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu, moçada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.